Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Vamos deixar esse homem de quatro se arrastando aos seus pés. É isso que você quer? A pessoa mais difícil, comendo aqui, ó, na palma da sua mão, com essa simpatia poderosíssima, tá? O que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um... Se você é novo aqui, deixa o teu like, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Ó, você vai pegar uma casquinha assim, né, de ovo, e você vai colocar o nome da pessoa amada, tá? O nome dela, não é o teu, tá bom? Que você quer o quê? Você quer deixar a pessoa de quatro por você. Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e botar aqui o nome da pessoa. Só vamos dizer que o nome da pessoa é Cláudia, que você quer prender... Olá, meus amados! Vamos acabar com esse sofrimento triste que você tá passando nos últimos tempos. Nada de ficar final de ano sozinha, sozinho, tá? Vamos garantir a sua vaga. O trabalho tá apenas 50 reais. É aquele trabalho espiritual poderoso, não é simpatia, gente, é trabalho espiritual, tá? Uma amarração amorosa, um adoçamento, um brochamento e até mesmo uma separação. Só faço trabalho com fotos e o melhor, eu mando o vídeo pra você bem bonitinho e explicadinho, tá? Beijo, beijo e corre e garanta a sua vaga já. Ó, seus pés. Cláudia Santos, tá? Você vai botar aqui dentro da casquinha, certo? Vai vir com canela, que é pra quê? Pra essa pessoa nunca perder, tá? A atração sexual dela por você. É pra ela ficar presa sempre na cama, tá? Aí você vem aqui e coloca, ó, taca canela aí, pra esse homem ficar dojo. E essa mulher também, né? Serve pra homem ou pra mulher. E você vai completar com açúcar, tá, gente? Vai completar com açúcar. Você vai abrir um buraquinho em uma planta e vai enterrar, tá? Pra quê? Pra que isso aqui não seja desfeito de jeito nenhum, pra essa pessoa ficar amarrada e presa a você, tá? Pra ele não ter olhos, não ter atração sexual por ninguém, tá certo? Então é isso, gente. Gostaram? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? E lembre, Pai Oxalá vai abençoar cada um de nós sempre. Coloca aqui nos comentários. Vai ficar preso a mim pra sempre, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.